Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o deputado Marcelo Freixo do PSOL, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa do Jornal O Dia. Deputado, essa semana os fatos provaram que o inacreditável, o impossível acontece no Rio, que é o inverossímil, porque na verdade houve uma situação em que as milícias da Zona Oeste determinaram, ou pelo menos tem a pretensão de determinar a forma de atuação da Força Nacional no Rio. As milícias estão fazendo ingerências sobre a forma de atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Isso realmente chocou o Brasil, que dirá o Rio de Janeiro. Como é que o senhor, que foi presidente da CPI das milícias, como é que vê essa situação que ainda continua muito forte no Rio de Janeiro, que é a atuação das milícias? Vejo com muita tristeza, muita preocupação, essa semana toda, isso estava em todos os jornais, dizendo que a Força Nacional de Segurança ao chegar no Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, onde mora uma parte significativa da cidade do Rio de Janeiro, diz como a Força Nacional vai ter que trabalhar, onde ela pode andar armada, onde ela não pode andar armada, não pode se relacionar com as mulheres, tem uma regra de funcionamento. O crime organizado entrega para a Força Nacional de Segurança como eles têm que se comportar no Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. A gente está falando que milícia é máfia. Milícia é máfia. Por que milícia é máfia? Porque eles dominam territórios. E quando eu digo dominam territórios, dominam bairros inteiros. Eles não dominam espaços afastados de uma floresta, não. Eles dominam bairros inteiros, dominam asfalto, né? Que não são de difícil acesso das Forças de Segurança. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Mas agora oferecerem regras de comportamento à Força Nacional é uma cintia, né? Mas eu presidi a CPI das Milícias em 2008. Eu entrei com o pedido da CPI das Milícias em 2007. Em fevereiro de 2007. Foi o primeiro ato meu como deputado estadual do Rio de Janeiro. Pediu uma CPI. Isso foi no início de fevereiro de 2007. Só consegui aprovar a CPI, Ricardo, em junho de 2008. Por quê? Porque tinham deputados milicianos ali dentro da Assembleia Legislativa. Foram presos, inclusive, né? Durante a CPI foram presos. Estão presos até hoje, inclusive. E aí a gente só consegue, e o Caio vai lembrar muito bem disso, a gente só consegue aprovar a CPI porque um grupo de jornalistas do jornal O Dia foi barbaramente torturado numa milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eu consigo aprovar a CPI. Se não fosse isso, Caio, não teria aprovado aquela CPI. Ficamos seis meses investigando as milícias. Conseguimos mostrar lá direitinho onde as milícias atuavam, quem eram os milicianos, seus braços políticos, sua forma de agir, a economia. Está tudo no relatório. Lamentavelmente, esse relatório de 2008, aprovado por unanimidade da Assembleia Legislativa, virou uma referência nacional no enfrentamento às milícias, porque não é um problema só no Rio de Janeiro. Ele levou à prisão dos milicianos. Isso é bom. Aliás, deputado, vereador, todos os chefes de milícia daquela época foram todos presos e estão presos até hoje. Ou seja, a CPI permitiu que a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalhassem. Mas a CPI tinha mais de 60, Ricardo, propostas concretas para acabar com a milícia. Porque milícia é máfia. São agentes públicos que dominam territórios, armados, provocando medo com o trabalho de assistência social. Se não tirar o braço econômico deles, você não adianta prender. Isso está escrito e nós conversamos com todas as importantes lideranças políticas do Rio de Janeiro e entregamos o relatório em 2008. Prenderam. Tiraram o braço econômico? Não. Porque a milícia transforma poder local, domínio territorial em domínio eleitoral. É o único crime novo que faz isso. Por isso que ele é máfia. Agora, a milícia interessa muita gente. Nós estamos aí apontando há três minutos para encerrar o programa. Eu queria falar um pouco de política nacional. O impeachment em curso da presidente Dilma teve várias consequências. E uma consequência muito clara na esquerda. Reaproximou os setores da esquerda. Eu acho que há um diálogo maior hoje entre o PSOL e o PT, o PCdoB. Enfim, as correntes tradicionais de esquerda, que estavam absolutamente distanciadas, elas voltaram a conversar. O senhor acredita que isso possa evoluir agora, por exemplo, no processo eleitoral municipal? O senhor acha que há espaço para uma aproximação da esquerda? Olha, Ricardo, para ser muito sincero, eu acho que a bancada de deputados federais, do PSOL, e o PSOL agiu com muita maturidade. Nós não votamos na Dilma no primeiro turno, nós não apoiamos o governo da Dilma, não tínhamos nenhum cargo no governo da Dilma, eram críticos ao governo da Dilma, mas entendemos que havia um golpe, alguma ruptura da democracia e nos posicionamos contra. Defender contra o golpe não era defender o governo. A gente teve muita clareza nisso, firmeza nos nossos posicionamentos, nos nossos votos. Eu acho que o PSOL agiu com muita maturidade ali. E evidente que isso aproximou o discurso do plano nacional. Isso não quer dizer que nos aproximemos em outros planos. Isso vai depender das instâncias partidárias, dos debates. Isso aproximou no que diz respeito à defesa da democracia e foi importante. Agora, a votação recente, essa semana que passou do presidente da Câmara, nós já tivemos posições bem distintas novamente. Eu acho que essa eleição do Rio de Janeiro é uma eleição de dois turnos. Mas o PSOL vai buscar o apoio do PT e do PCdoB, por exemplo? Não, o PT e o PCdoB têm uma candidatura. A rede tem uma pré-candidatura. E nós temos uma pré-candidatura. No primeiro turno, eu não tenho a menor dúvida que as candidaturas serão mantidas. Elas já estão lançadas, elas vão acontecer. Mas há diálogo, digamos, que possibilite uma conversa que junte todo mundo no segundo turno? Eu acho que o segundo turno... Essa eleição do Rio de Janeiro é uma eleição de dois turnos. Inevitavelmente é uma eleição de dois turnos. É muito importante que tenha um setor progressista no segundo turno. A gente espera, sinceramente, que isso aconteça. Chegando no segundo turno, eu acho que tem um programa ali que tem que ser debatido. Eu espero, sinceramente, que possa haver, claro, um diálogo em cima de um programa e um apoio a esse programa no segundo turno. Claro que isso passa pelas eleições partidárias. Tanto do PT, quanto do PCB, como da rede, como do PSOL. Um debate sobre as instâncias partidárias, respeitando essas instâncias. Mas é um caminho relativamente natural que se aproxime, que defenda um programa contra uma candidatura de direita. Enfim, aí, acho que o segundo turno é pra isso. Mas a esquerda tão fragmentada é capaz de chegar ao segundo turno com tantas pré-candidaturas sendo lançadas? Olha, Caio, a direita tá mais fragmentada que a esquerda nesse momento. A esquerda tem, a princípio, três candidaturas. A direita tem cinco, seis. Hoje, em qualquer pesquisa hoje, nós estamos em segundo lugar. A gente tem uma candidatura conservadora em primeiro, a gente tá em segundo. Então, há uma chance real, mesmo com três candidaturas, de uma força progressista chegar no segundo turno. Eu espero que aconteça assim. Marcelo Freixo, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer. E esperamos que volte ainda, antes da campanha, se tenhamos uma outra oportunidade para discutir mais abertamente sobre sua candidatura. Eu que agradeço muito a vocês. Já quando estivermos em período eleitoral. Caio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui também no Jogo do Poder. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado, Marcelo, aqui pela participação. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15.